Oi doideira mais uma gravação aqui galera agora tô aqui ó encarando mais uma luta aqui vamos lá Domingão aqui mas vamos que vamos se não muda né se não o banheiro aqui não sai né tô devagarinho ele sai tô aqui já tô jogando concretinho aqui agora aqui ó fazendo um serviço já agora vou concretar para mudar vamos que vamos ó minha massinha meu concretinho já subir de lá de baixo e trazendo tudo isso aqui de lá de baixo e de lá de baixo lá tô trazendo vamos que vamos aqui com a minha latinha e vamos jogar lá galera vambora vambora eu tô aí no ritmo vou jogar aqui agora vamos que vamos e essa sapata aí vamos que vamos já joguei mais um pouco sendo galera tô vencendo vem pessoal tô aqui juntando a massa agora sapata concluída pessoal que obra é a piscina a piscina sem banheiro não dá não piscina aqui banheiro lá e aí o que acontece a piscina tá aqui ó piscina aqui mas assim as pessoas precisam usar o banheiro né sem banheiro não dá né então que conta seguinte tem que fazer o banheiro aqui já tô formando aqui as coluninhas tá vendo devagarinho aí eu vou encher no meu tempo quando dá o tempo eu vou fazendo aqui já tá primeira já tá segunda até terceira aqui ó aí ó sapata já foi é agora vou preparar ali para poder encher aquelas dali e depois aqui em cima eu passo uma cinta aqui ó onde eu vou deitar a lajinha do banheiro tá vendo e em cima dessa lajinha eu ponho as caixas d'água e aí vai ficar top top porque daí fica tudo reguladinho e aí a pessoa vem aqui chega entra vai no banheiro usa o banheiro tal então aí depois volta para piscina tá vendo é top fica o projeto da hora tá vendo aqui galera tá vendo olha aí olha o projetinho olha aí ó olha lá olha lá banheirinho lá no canto tá vendo aí ó valeu galera se gostaram deixa o like obrigado